Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras, apoio a ProSoja Mato Grosso. O milho, há poucos anos atrás, se falava de 60, 70 sacos por etário, quando ia muito bem, 80 sacos. Hoje, em anos normais, é produzindo 120, 130, 140, 150 até. Canarana, há 20 anos atrás, quem plantava milho era só o tio da pamonha. Hoje, todos os produtores estão plantando milho, muitas propriedades já plantam 100% com milho a safrinha. Com o avanço da tecnologia, máquinas, híbridos mais responsivos, maior adubação, e o produtor trabalhando mais rápido, colhendo mais rápido, plantando mais rápido, estamos conseguindo aumentar as áreas de milho e com produtividades satisfatórias. É um processo evolutivo, o produtor vem investindo mais em qualidade de fertilidade de solo. Com isso, cultivares podem ser plantadas variedades mais precoces, que mantém um teto produtivo bom de soja. E ele, tendo a variedade com uma precocidade maior, consegue também explorar melhor o cultivo de segunda safra, no caso de milho. O município aqui tem muito potencial para crescimento, ainda tem muito potencial, né? A Canarana tem muita área para ser aberta, que está em pastagem. Agora, a gente acredita na questão do etanol de milho. A Herência já está com um terreno comprado, Canarana também está com um terreno comprado, de duas indústrias de etanol. Esse é o futuro da nossa região. Hoje, a cada 100 sacos que o Mato Grosso produz, pelo menos 20 sacos vai para etanol. E também tem as questões das rações, do DDG, que melhora a pecuária. Então, é um caminho sem volta, que a gente espera estar chegando aqui na região. Então, a gente está muito feliz e com uma expectativa muito grande de o quanto antes essas empresas virem para a região, para a gente estar podendo ver esse crescimento que a gente já está vendo com outras culturas, como no nosso município de Gergelim, né? Trouxe um crescimento muito grande. Agora, a gente acredita na questão do etanol de milho. Outra cultura que pode se beneficiar com a instalação das usinas de etanol na região é o eucalipto. A madeira pode ocupar as áreas com baixo potencial para a agricultura, com foco na produção de biomassa. São áreas extremamente arenosas e áreas com pedras, que não conseguem reter umidade. E com o eucalipto você consegue, dentro da propriedade, fazer esse manejo. Claro que o produtor também tem que fazer essa área com o máximo de tecnologia. Fazer calagem, fazer adubação, cuidar como se fosse uma lavoura. Normal. Você não pode plantar simplesmente por plantar. Fazendo o manejo correto, tem uma rentabilidade excelente. Vale lembrar que essas indústrias, a partir do eucalipto, elas são autossuficientes em energia. Muitas das indústrias, inclusive, elas geram excedentes. Então, é um ciclo completo que a agricultura está fazendo muito bem feito. Esse é o segredo. Agregar valor para o produtor e beneficiar a sociedade como um todo. Patrulheiro Agro. A voz do campo sem fronteiras. Apoio à ProSoja Mato Grosso. Apoio à ProSoja Mato Grosso 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 Mato Gros